10 truques contra o ronco Roncar é um problema que afeta tanto a quem ronca como a pessoa que pode estar na mesma cama ou perto já que geralmente esse som tão incômodo interrompe o sono O ronco acontece quando existe uma pequena obstrução que dificulta a passagem do ar pela parte posterior da boca e do nariz também pode ser um sintoma do transtorno chamado apneia do sono no qual a pessoa pode deixar de respirar parcialmente ou completamente durante vários segundos enquanto dorme Ainda que roncar não seja considerado um problema de saúde o fato é que pode interromper o sono e ser um sinal de que alguma coisa não anda bem em nosso organismo Por esse motivo é que se recomenda consultar um médico no caso de sofrer de roncos crônicos frequentes Para os demais casos existem diferentes formas naturais de combatê-los e melhorar a qualidade do sono Quais são as causas dos roncos? Os roncos podem ser produto do consumo excessivo de álcool do sobrepeso ou obesidade, resfriados ou alergias respiratórias Pode também ser uma causa da congestão nasal etapa final da gravidez, deformações no nariz ou desvio de septo, entre outros Como tratar o ronco? Existem vários remédios e truques naturais que nos ajudam a combater os incômodos roncos Evitar o consumo de álcool e tranquilizantes O consumo excessivo de álcool, assim como de tranquilizantes faz com que o nosso sistema nervoso central se deprima e que os músculos do diafragma e a mandíbula se relaxem o que aumenta o risco de que a pessoa ronque Combater sobrepeso e obesidade Se você sofre de sobrepeso ou de obesidade é melhor começar a procurar uma dieta saudável exercícios e outros métodos para perder peso Este fator é um dos que mais influenciam a produção dos roncos pois dificulta a respiração já que pressiona as vias respiratórias Combater as alergias As pessoas que sofrem de alergias respiratórias também costumam roncar mais Por esse motivo, é recomendável combatê-las com um descongestionante ou um antiestasmínico Também é recomendável evitar a acumulação de pó em móveis tapetes e cortinas pois isso piora o problema Dormir de lado Vários estudos revelaram que as pessoas que dormem de costas tendem a roncar mais Por esse motivo, é recomendável dormir de lado Para se acostumar a esta postura um bom truco é colocar algumas meias enroladas ou bolas de tênis na cama de tal forma que ao deitar de costas sintamos um incômodo e voltamos a ficar de lado Escolher um travesseiro mais alto Colocar um ou dois travesseiros mais altos faz com que melhore a passagem de ar pelo nariz e pela boca o que diminui o risco de roncar Cebola Um velho truque que funcionou para muitas pessoas é cortar uma cebola pela metade e polvilhar sobre ela uma boa quantidade de sal Feito isso, coloque em um prato perto da cabeceira da cama e deixe até o dia seguinte Solução salina As soluções salinas permitem desobstruir as congestões nasais o que evita que abramos a boca e se gerem os roncos Para isso, basta misturar meia colher de sal e uma pitada de bicarbonato de sódio e uma xícara de água em temperatura ambiente Quando estiver pronta, aplique umas gotinhas nas fossas nasais Infusão de urtiga A infusão de urtiga é um dos bons remédios para evitar os roncos Basta misturar uma colher de folhas secas de urtiga e uma xícara de água fervendo Deixar repousar 10 minutos tampada e beber antes de dormir Infusão de sálvia A sálvia é ideal para combater diferentes tipos de problemas respiratórios entre eles os roncos Para aproveitá-la, basta preparar uma infusão de sálvia misturando várias folhas desta planta e uma xícara de água fervendo Deixe repousar 10 minutos coar e beber antes de dormir Azeite de oliva e arruda Este remédio consiste em misturar um copo de azeite de oliva com 50 gramas de arruda em um recipiente hermético Deixamos a preparação marinar durante duas semanas Coamos e aplicamos nas narinas e no pescoço O que sobrar da mistura armazenamos em um recipiente escuro Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E aí Obrigado.